Caião, e quando a gente sabe das mentiras do mentiroso e não fala nada, como a gente fica diante de Deus uma vez que o mentiroso não sabe que eu sei das mentiras dele? Não tem nada a ver contigo, né? O crente tem essa mania de... Porque ele ficou sabendo que um cara é mentiroso, ele ou entrega aquele cara ou ele está culpado diante de Deus. Mas é um caso muito sério esse de crente, né? Essa coisa de pegar cachorro que vai passando pela orelha. É, o cachorro vai passando doidinho, aí o crente assim, eu sei que ele está doido, deixa eu pegar esse cachorro, mete a mão na orelha dele. Aí é todo devorado, comido. Pergunta por que Deus não o protegeu, porque ele só estava querendo barrar o caminho da mentira. Cara, fica na tua. Não minta você, já está de bom tamanho, tá? Pelo amor de Deus, é muito fuxico. É muito fuxico. Quando o mentiroso está mentindo, e as mentiras do mentiroso trazem consequências brutais para todo mundo, a gente desmascara o mentiroso por causa dos outros. Mas quando a mentira do mentiroso é uma doença dele, que faz mal a ele, a menos que ele seja seu filho, se for seu filho, intervenha. E se for seu marido? Se for seu marido, intervenha. Está destruindo a vida dele. Se for sua mulher, intervenha. Está destruindo a vida dela. Se for seu pai, e houver chance, intervenha. Para o bem dele, com amor e respeito e reverência. Faça isso. Se for seu melhor amigo, e você tiver chance, e vir que ele está se destruindo, chame-o e intervenha. Mas tudo tem que ter bom senso. Não com o vizinho ao lado, não com alguém que vai passando, não com um colega de trabalho. Não, mas a gente tem que saber as distâncias. Mas as perguntas de vocês não consideram nada. Não consideram distância, proximidade, amizade, convívio, intimidade. Não, é Caio. É um cara mentiroso. O que é que eu faço? Eu intervenho ou não intervenho? Não, cara. Fica na tua, pelo amor de Deus. Ai. Ai, Jesus. A vida de vocês é ruim demais, porque vocês a fazem ser horrorosa. Contratam muito, 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 muito cão raivoso passando pela estrada. Pegam o bicho pela orelha e jogam dentro da cama de vocês. Depois não sabem porque ficaram mordidos. Porque não tem a menor sabedoria para saber onde te diz respeito, onde não te diz respeito. Onde o melhor caminho é sair silencioso. E aí? Isso não tem jeito não, Braulio. Eles não vão querer aprender o evangelho, aprender com Jesus. Quem lê o evangelho aprende com Jesus a ficar calado. Quando está ameaçado a fugir. Quando estão dizendo que vão te matar. Escolher um caminhozinho e desaparecer. Sabendo que tem gente urdindo tramas contra você. Ao invés de tomar satisfação. Se afastar ainda mais e pregar para a gente que só está querendo ouvir. O que edifica o coração. Com Jesus você aprende isso. Você não aprende nada diferente. Você não vê Jesus indo se meter na vida de Herodes. Acampar na porta do palácio de Herodes. Fazer uma passeata. Organizar os discípulos para rodarem dizendo. Herodes é uma raposa. Herodes é uma raposa. Herodes. Não, você não vê Jesus se metendo na vida de ninguém. Por que vocês não conseguem ser discípulos de Jesus? Por que vocês tem que se meter na vida dos outros? Só não tem coragem de tratar das coisas que dizem respeito a vocês. Da mentira que vocês praticam. Ou daquelas com as quais vocês convivem. Basta ser mentira de pastor que ninguém abre a boca. Fica calado porque ele é ungido do Senhor. Ah, vocês são ruins demais. É. Vamos lá, Braulio, que eu estou cansado.